A felicidade é perfeitamente inútil A vida boa é perfeitamente inútil Um pensador me encanta É Schopenhauer Considerado por todos como pessimista E olha, pra se distinguir como pessimista entre filósofos É preciso caprichar Schopenhauer dirá que a vida de fato tem problemas Viver é uma roubada espetacular E o que atrapalharia muito a vida São duas coisas O divertimento e o enfado Rapidamente, o que seria o divertimento? O divertimento seria o seguinte Você deseja o que você não tem De repente você consegue o que você tem Aí você não deseja mais E aí você passa a desejar outra coisa O divertimento seria assim, trifásico Querer o que não se tem Conseguir o que se desejava antes E buscar outra coisa que agora se deseja Então você percebe O divertimento é marcado por um pêndulo Ou você Deseja e não tem Ou você tem e não deseja mais E depois volta a desejar o que não tem Assim, a título de exemplo Você tem sede Desejo por líquido Bebe água Saciedade Fim do desejo Desejo de fazer xixi Desejo de ir ao banheiro E assim vamos Desejando o que não temos E buscando a saciedade E matando assim Os desejos anteriores Que promovem o surgimento De novos desejos Perceba Que a lógica do divertimento É a lógica do saco sem fundo É a lógica da saciedade impossível É a lógica De que Invariavelmente Estarão faltando coisas E você Estará invariavelmente Buscando Aquilo que te faz falta O segundo problema da vida É o tédio Ou o enfado Ele seria caracterizado Por uma rede de utilidades Você sempre ouviu A palavra útil Aliás No meu caso Sempre fui chamado Pelos meus pais De inútil O útil Sempre é entendido Como uma coisa boa O inútil Como uma coisa ruim No entanto perceba Quando uma coisa é útil O seu valor está fora dela Assim O colírio é útil Porque limpa os olhos Assim O veículo É bom Porque permite O deslocamento Para um lugar Onde você não está Tudo que é útil Tem o seu valor fora O primário é útil Para chegar ao ginásio O valor do primário Está no ginásio O valor do ginásio Está no colegial O valor do colegial Está na faculdade O valor da faculdade Está no emprego E assim você percebe Que toda utilidade Faz com que O valor das coisas Esteja fora dela Portanto E Se você um dia For chamado de inútil Não fique tão triste assim Ao te chamar de inútil Estou tentando te dizer Que no seu caso Raríssimo no mundo de hoje O seu valor está em você mesmo Tanto quanto a felicidade Que por definição É inútil Ou você teria a resposta Para a pergunta Ser feliz Para quê? A felicidade é perfeitamente inútil A vida boa é perfeitamente inútil Porque ela vale Por ela mesma Quanto mais na nossa vida Encontrarmos coisas Que tem valor em si mesmas E portanto sejam inúteis A chance de vivermos melhor Aumenta muito Tem uma nítida impressão Que a vida Lembra muito Aquele fliperama Que você vai dirigindo E o mundo vai vindo Cada vez mais rápido E aparecendo na sua frente É Nesse mundo Que aparece na tua frente Coisas que Coisas que encaixam Passar-se Portanto As alegrias e as tristezas Dependem muito do acaso Mas algumas coisas você escolhe Algumas coisas você pode decidir É isso que está na tua mão É isso que depende da tua decisão E uma delas é inscrever-se nos canais Aqui da Casa do Saber Para a atenção Você tem essa opção E essa opção Será alegradora Para você Vai na contramão Do senso comum Na contramão Da idiotice reinante Na contramão Daquilo que é o óbvio Encontrar em qualquer lugar Tem que ser alegrador E você pode escolher Deixe Deixe para a tristeza Quando o mundo se impõe Preocupe-se com a sua alegria Tome decisões alegradoras Uma delas Eu tenho certeza É isso É isso